Oi, Neide. Oiê. Como vai? Mais uma vez, né? A gente já se conhece, né? É, a gente já se conhece. Você é a Neide do Sorriso. Cariosamente, até aqui. Neide, obrigada. Eu, assim, pra mim, Neide, o meu maior desafio tá sendo anotar. Então, anotar a agenda, anotei errado, Suelen. Eu escutei o braço dela saindo do áudio imitando um corcão, na verdade, né? Então, assim, nessa parte, qual foi o maior desafio, assim, pra você? Visto que, pra mim, anotar é a maior loucura, né? Porque eu sou uma pessoa completamente da tecnologia, então... Ainda mais anotar a agenda. Então, como foi pra você esse impacto? Porque, pra mim, o que eu tô querendo dizer é... Pra mim, foi um choque, né? Sim. Então, como que, na sua realidade, isso foi... Isso foi um choque também, né? Na verdade. Assim, uma coisa que eu percebi na minha posição... É que, durante os meus dias, durante as minhas tarefas, né? Uma coisa também que eu percebi que me afeta bastante... É quando o cliente pede algumas alterações e tal... E acabo que o tempo que eu estava fazendo uma demanda, utilizo pra resolver esse problema, né? Porque, às vezes, de imediato, não posso, talvez, deixar pra depois... Mas, também, acabo outras demandas deixando pra depois por causa disso que acaba me atrasando com outras coisas. Muitas vezes, várias vezes, como trabalho com o site... Às vezes, eu marco uma reunião, o cliente precisa modificar ou manda a modificação, né? E, mais isso... Como você lida com isso? Como você lidou com isso, né? A pergunta é... Como que você incluía as intercorrências na gestão do templo? E qual foi o maior escape da sua... Da tentativa de gestão? Oi, Neide. Boa noite. Boa noite. Bom te ver por aqui. Muito bom. Eu quero saber qual é o seu... Qual foi, né? O seu maior aprendizado. O que você... O que foi marcante e que você traz com você até hoje, assim? Que foi realmente importante. Fala isso pra mim. Mudou a minha visão e fez a diferença naquilo que eu precisava. Eu senti que, como uma pessoa que, hoje, consegue enxergar a sua empresa como um todo, ver todos os números, organizar suas gavetas, seu tempo, suas notas, entrada, saída... Minha sócia saiu, foi outra revolução dentro da empresa. E eu não pirei porque eu consegui dividir as coisas, organizar a minha vida dentro da Borelli, né? Da Academy. E eu tinha a bendita da gestão do tempo e de projetos. Principalmente. Porque, sem essas duas, eu ia estar mais perdida ainda. E correria o risco de, mais uma vez, fechar.